Bom dia, flores do dia! Voltando à rotina aqui com vocês. Vou gravar mais um vlog aí, né? Voltando aos vlogs aí do meu dia. Na verdade, gente, aqui não existe uma rotina ainda. O Arthur está dormindo ali, já vou mostrar pra vocês. Hoje ele completa 26 dias. E aqui ainda não se estabeleceu uma rotina. Na verdade, ele já criou uma rotininha aí do dia dele, né? Da hora do banho, da hora das mamadas. Salva as exceções do dia que ele está mais chatinho, o dia que ele está com cólica. Então, eu vou tentar. Hoje é segunda-feira. Eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês da nossa rotina. Mas lembrando que aqui não tem nenhuma regra ainda. Não tem horário específico, não tem nada. As coisas vão acontecendo e eu vou gravando pra vocês. Conforme vocês querem ver. Vocês estão me pedindo, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, gente, eu não voltei a fazer nada ainda em casa. Assim, tipo, eu estou realmente cumprindo o meu resguardo, né? Como é minha terceira cesariana. E eu acho muito importante, sim, cumprir o resguardo. E eu tenho uma rede de apoio, assim, maravilhosa, né? Que tem me ajudado muito. Lógico, vai ter comentário aqui. Poxa, mas eu não cumpri. Eu saí do hospital e fui fazer faxina. Eu entendo, gente. Eu entendo que cada pessoa tem a sua situação. Cada pessoa tem a sua realidade. Mas, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam. Então, foi um combinadinho entre a gente que eu vou cumprir exatamente aí os meus 40 dias. Sem fazer faxina, sem passar roupa. Sabe aquelas coisas, assim, que a gente sabe que não pode. Então, assim, graças a Deus o meu marido tem cuidado da casa aí junto com a minha mãe, né? Eu tenho, né? O Caio também e a Karina que tem me ajudado muito. E eu estou, assim, mais, assim, cuidando do Arthur. Aí eu pego e faço alguma coisinha. Tiro alguma coisa do lugar. Que nem vocês vão ver. Eu vou estar sempre organizando alguma coisa. Mas a minha atenção nesses 40 dias tem sido dele. Tem sido totalmente pra ele. Muita gente tem me perguntado por que eu não estou gravando vídeo, né? Eu tenho recebido bastante direct. Porque, assim, gente. Antes dele nascer, eu fiz um plano de que eu gravaria vários vídeos. Que eu já saía do hospital com uma GoPro na testa. Pra gravar todas as rotinas pra vocês. Mas, gente. Eu não é que eu não consegui. Eu não quis gravar. Porque, assim, ó. O Arthur, com fé em Deus. Com a graça de Deus. Será o nosso último filho. Então, assim. Eu não tive muito tempo de curtir muito o Caio e a Karina, né? Porque eu trabalhava fora. Então, eu tinha que estabelecer uma rotina. Nem que fosse na marra. Porque eu voltaria a trabalhar. Então, assim. Foi tudo muito mecânico, né? E do Arthur, não. A gente tem sido uma coisa muito leve. Eu tenho sido, assim, 100% presente pra ele. A família inteira tá curtindo. Então, sempre tá o Caio aqui e a Karina junto. Então, assim. Por isso que eu preferi. Eu decidi não gravar vídeos. Então, agora, depois de 26 dias, estou ligando a câmera. Pra tentar gravar um vídeo da nossa rotina. E mostrar um pouquinho aí pra vocês. Ele tá dormindo ali. Por isso que eu não vou pegar ele no colo. Mas eu vou mostrar aí pra vocês. Então, vamos aí, gente. Nessa rotina. Eu confesso pra vocês que eu tô toda perdida. Parece que eu tô começando hoje, sabe? Parece que é meu primeiro vídeo. Mas tenham paciência aí comigo. Deixa eu acordar. Eu já passei um corretivinho. Porque, né? Olheira de mãe, ninguém merece. E, bora pra essa rotina. Vamos ver como vai ser esse dia aí. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar de algumas coisas da casa. E se vocês querem ver como está sendo reestabelecer uma nova rotina aqui em casa. É só continuar assistindo o vídeo. Oi, tias. Eu ainda tô mimindo na cama da minha mãe. Olha como eu tô com preguiça. Eu tô com vergonha. E eu não quero falar neste momento. Olha aí. Muito preguiçoso. Na verdade, gente, o Arthur não dorme na cama, tá? A gente coloca ele na cama quando o Cleiton sai pra trabalhar. Então, geralmente, é o horário da última mamada ali da madrugada pra amanhã, né? E aí, eu coloco ele aqui na cama pra ficar mais fácil. Pra eu poder acompanhar. E aí, assim, né? Na madrugada, eu ainda acordo bem. O Arthur, geralmente, acorda de duas em duas horas. Então, às nove da noite, a gente faz a nossa rotina da noite com ele. Que eu também vou gravar depois pra vocês. E aí, depois da meia-noite, ele começa. De duas em duas horas, ele acorda, mama. E aí, nesse período, eu troco a fralda dele aí em uma das mamadas. E aí, na última mamada da manhã, eu já estou acabada, né? Então, aí eu peço pro Cleiton colocar ele aqui na cama. E aí, aqui ele vai, assim, até umas dez horas, dez e meia, depende, gente. Agora são nove e trinta e dois. Então, ele já acordou, já mamou duas vezes, né? Mamou a hora que o Cleiton saiu de manhã, seis horas. Aí, ele já mamou de novo depois. Eu não me recordo o horário, porque essa hora eu só existo, né? E agora, ele tá aqui, nove e trinta e dois, dormindo. Aí, provavelmente, ele vai acordar ainda de novo, vai mamar. Por volta de onze e meia, eu dou o banho da manhã nele. E aí, ele vai indo, ó. Ele tá começando a mexer ali, ó. Contraria nas estatísticas. E aí, assim, ó. Eu vou ajeitar aqui a cama, né? Eu vou dobrar alguma coisa. Graças a Deus, as crianças estão me ajudando muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Muito, sabe? Eles criaram tarefas específicas. As tarefas que eles fazem todos os dias. Então, assim, isso tem me ajudado muito. Porque eu tenho, né? Procurado ficar mais tempo cuidando dele, do bebê. Então, aí, as crianças me ajudam bastante. E me ajudam com ele também. Olhando, pegando as coisas. Na hora do banho, o Caio me ajuda. Pega as coisas. A Karina ajuda a dar o banho dele. E assim, a gente vai seguir. Então, bora aí. Alguém aqui, ó. Ainda vai. Agora, eu vou tomar meu café da manhã. E vamos que vamos. Olha quem tá aqui. Que você está falando que ele não tá aparecendo. Alô, filho. Oi. Tá aqui estudando, né, filho? Tá ajudando a mamãe, né? Sim. Fala pras meninas o que você tá fazendo pra me ajudar. Colocando roupa no varal, tirando. Arrumando as camas. Dobrando as roupas, guardando elas. Isso, lavando louça. Também. Tirando lixo. Enchendo banheira. Enchendo balde. Tudo isso, né, filha? Agora ele tá ali estudando. E eu vou mostrar pra vocês a Karina. A gente sempre vai ter uma baguncinha assim, ó. Principalmente de sapatinho da dona Karina, né? Olha a bagunça nesse sofá que ele tava vendo televisão ontem. Fala, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá feliz com o seu irmãozinho? Primeira vez que você aparece aqui no canal, né? Conta pras meninas como está sendo ter o irmãozinho. Muito legal. Ele chora, mas eu não ouço nada. Tá feliz? Tá ajudando a mamãe a cuidar da casa? Tá? O que você tá fazendo? Lavando a louça. Limpando a casa. Aí eu também dobro roupa. Guardo as roupas. Isso. Tá todo mundo ajudando, gente. Agora eu vou tomar meu café. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá sendo as refeições por aqui. É... Eu tô comendo bem leve, gente. Bem leve mesmo. Pra não prejudicar a amamentação. E pra não prejudicar a minha cesárea, né? Então, assim, eu não tô comendo nada que seja de linguiça, salsicha, embutidos, né? Não estou comendo suco artificial. Essas coisas não tô comendo. Pra, né? Primeiro não prejudicar a amamentação. E a cesárea também pra não prejudicar a recuperação, né? Porque eu quero me recuperar bem. Eu estou super animada pra voltar aí com o pique total nas nossas faxinas e na nossa rotina normal, né? Então, de manhã, geralmente, eu como metade de um pão francês, um copo de café com leite. Só tomo leite desnatado desde sempre. Eu gosto muito e já me acostumei. E uma fruta. Então, hoje é melão, aí tem dia que é mamão, manga. Só não como maçã pra não empreender o intestino do Arthur. Mas, geralmente, cada dia é uma fruta. Um dia é melancia. Então, aí de domingo, a minha mãe vai na feira. Aí eu já dou dinheiro pra ela. Ela compra bastante fruta. E aí ela já deixa picadinha, assim, já facilita bastante. E esse é meu café da manhã. Eu vou comer e daqui a pouco eu volto. Terminei de tomar café? Não. Mas tem. Estão ouvindo? Tem um chorinho. Então, eu pego meu leite e me dirijo até ele. Mas os meus ajudantes estão ali, ó. Tentando acalmar ele. Mas a mamãe cegou! Mamãe cegou, filho! E que foi? Que bonito é o bojo! Que foi? Ai, que cala feia! Deixa eu atender ele aqui, gente. Depois eu falo com vocês. Música Essa é a cara de quem mamou e tá desmaecido. Cartu! Parece um pirata, só abre um olho. E essa é a cara de quem tá aqui me enchendo o saco pra pegar ele. Vai não, não é uma preguiça. Vou deixar a Karina pegar ele um pouquinho, vou trocar ele. Porque eu não vou dar banho não, tá muito cedo. 9h59? Deixa pra dar banho 11h30 mesmo, que é o horarinho dele. Né? Quer pegar ele? Quer mesmo? Ventilador ali, gente, que tá um calor aqui. Só Jesus na causa. Fala, meu filho. E a irmã quer pegar você. Você vai dormir? Eu estou meio com preguiça. Eu estou meio com preguiça. Agora, eu estou bebendo uma boa. É só uma dor. Fala, eu vou beber. Fala, você tá confundindo. Fala, é uma desmaelha. Fala, eu vou te ver. Fala, eu peiça, eu vou te ver. E aí, eu estou ficando aqui. Fala, eu vou te ver. Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse 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 www.fema.org Fala, dá um like pra mim Fala, faz aí, dá um like Dá um like por mim É, pede um like, pede Fala, dá um like, gente E é isso, gente Agora vou ver se ele vai dormir Se eu vou pôr ele na cadeirinha, se eu vou deixar ele aqui Ai, Jesus E depois eu volto, tá bom? Beijo Só pra atualizar vocês É meio dia e dez, mais ou menos Ele já deu um cochilinho ali Deitado ali, mas bem levinho, gente Aí já mamou de novo Agora eu coloquei ele aqui Eu uso essa almofada de amamentação também Pra apoiar ele como se fosse o ninho, sabe? Aí eu coloco um lençolzinho assim De malha, bem fresquinho, limpinho E aí como tá muito calor, né? Ali tá aberto, ó Vai entrar um ventinho E ele tá assim, eu sempre deixo ele com o bodyzinho Um shortinho Ou só o body, quando tá muito calor E aí às vezes eu coloco aquelas meias, sapatinho Só pra proteger a palma do pé A palma ou a planta? Acho que é a planta do pé Mas hoje eu coloquei essa meinha E aí eu tô tentando aqui, ó Enquanto ele tá, dorme e acorda Eu tô dando uma arrumada ali no guarda-roupa Tá vendo, ó? Tô tirando algumas coisas dali Dobrando Tirando algumas roupas pra doar Algumas tô jogando fora Calcinha véia Tô jogando um monte de coisa fora E tô tentando ajeitar aqui Mas eu vou dar uma pausa Dar almoço pras crianças Que eles vão pra escola E depois eu volto Mas acho que agora ele vai Vai de vez Que ele Demorou pra dormir Sabe aquele soninho leve? Dorme, acorda, dorme, acorda Agora ele desmaiou, ó E sempre com a mãozinha no rosto, ó Todo ultrassom Era um sacrifício Pra fazer uma foto 3D, ó Tá explicado, ó A mão no rosto E é isso Eu vou dar almoço pras crianças Depois eu volto na arrumação E nos cuidados com o baby Arthur As crianças já foram pra escola Arthur ainda dorme E eu vou pôr uma roupinha pra lavar Confesso pra vocês Que eu tô morrendo de sono, gente Eu levanto de manhã E faço as coisas Mas depois do almoço Me dá um sono Mas eu vou esperar ele acordar Primeiro pra mamar E aí talvez eu durmo um pouquinho Vou pôr lá a roupa pra lavar E chegou uma caixinha De uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente Uma coisa que eu queria muito E eu sempre espero O Black Finder pra comprar alguma coisa Assim que eu queira muito Mas eu já vou mostrar pra vocês Então deixa eu só pôr a roupa pra lavar E já mostro Bom pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mais uma conquista pra nossa casinha Todo ano Eu espero o Black Finder Pra comprar alguma coisa Assim que eu queira muito E que tenha um valor Um pouco mais elevado Na verdade Esse aspirador Ele já está na minha lista Já tem uns três anos Que eu tô querendo comprar ele E não dá, né? Vocês sabem que meu marido Tava desempregado Aí depois eu fiquei grávida Enfim Então esse ano Eu já tinha o objetivo Eu falei pro Cleito Eu falei, olha Eu não quero presente de Natal Eu não quero nada Mas eu quero ter a chance De comprar o aspirador Que eu tava querendo Que é esse Esse aspirador da Fiuk, né? O Pi Não sei o nome dele É esse nome aí Vou deixar o link pra vocês Ele tem dois mil watts de potência Ele tem tecnologia ciclone Que vai rodando E nada fica pra trás Leve ergonômico E filtro EPA Que é alguma coisa voltada Pra bactérias Que eu tava lendo mais ou menos Na verdade Eu já conhecia esse aspirador Aí depois a Jenny Do Papo de Mamãe Amélia Comprou Fez resenha aí Eu me apaixonei ainda mais E eu tinha loucura Pra comprar um pra mim Então aproveitei Porque já tem lojas Que estão, né? Em promoção Eu vou deixar o link Foi comprado nas Casas Bahia Então vou deixar o link Pra vocês, tá? Não posso garantir Que esteja o mesmo preço Mas Blackfider tá aí Então aproveitem pra comprar Eu vou ver, gente A caixa tá bem pesada Quem recebeu lá pra mim Foi o meu marido Eles entregaram em dois dias Tá? E assim Eu vou ver se Meu marido não Quem recebeu lá pra mim Foi o meu irmão Tô doida Entregaram tem dois dias E eu vou ver se eu abro Pra ver como que é Pra ver se não é muito pesado, né? E ver Só não vou poder testar ainda Porque ainda não tô fazendo isso Mas Eu quero fazer um vídeo bem legal Pra vocês Mostrando tudo bonitinho Como que é Testando Tudo nos conformes, tá? Fiquem tranquilas Que eu vou gravar tudo pra vocês Então Bora continuar aqui Vou ver se eu abro ele Se eu abro e eu mostro pra vocês Eu tirei a manta aqui do sofá, né? Porque Eu tô lavando Aproveitei pra lavar O sofá tá limpinho ainda, gente Do dia que a empresa lavou Tá intacto Mas eu tô usando manta, né? E chegou pro Arthur, gente Eu mostrei nos stories Essa marca Rubim Malhas Quem assistiu o meu vídeo De comprinhas do enxobal Do Arthur Sabe que eu era louca Por essa marca Pra comprar uma saída maternidade E nós compramos Pagamos muito caro Até brinquei no vídeo A dona deu tanta risada Que eu falei Que vendi um rim Pra comprar E realmente, gente Foi bem carinho Acho que foi 240 reais Se eu não me engano Que a gente pagou Na saída Pra ele E aí no fim Eu acabei publicando A foto dele com a saída Marquei, né? Porque as pessoas Ficam perguntando De onde é, de onde é Então já olha lá E vê de onde é E eles notaram A marcação E enviaram pro Arthur Um look maravilhoso Que eu não vou mostrar Em detalhe Porque ele vai ser apresentado Na igreja Daqui a alguns dias Então eu quero fazer Vlog de tudo Eu quero filmar tudo Então eu vou mostrar pra vocês No dia o look Tudo bonitinho Só spoilerzinho Mas só pra vocês verem Que chegou da Rubin E mamães que estão aí Que querem roupinhas assim De linha Com qualidade Coisa bonita Olha Olha isso, gente Eu falei pro meu irmão Hoje eu tô com o creito Na cabeça, gente Eu falei pro meu irmão Falei, olha A gola de linho tinto Coisa chique, né, gente? E aí eu tô Eu vou guardar Aí no dia da apresentação Eu vou gravar a vlog Pra vocês E mostrar tudinho E é assim, gente A minha casa está aqui Assim ainda Esta baguncinha Eu tirei o tapete ontem Pra lavar, né? Aproveitei que tava sol E eu lavo ele na máquina Aí tirei Então tá sem tapete Aqui ainda tá Algumas coisinhas Eu tô Eu peguei essa caixa aqui Que tava com Roupas de mesa, né? Que esses dias Eu mostrei também Nos stories Que eu tô organizando Esse armário aqui, ó Guardando as coisas As roupas de mesa Tá vendo, ó? Suplá Jogo americano Guarda nape de tecido Ainda tô ajeitando Eu comecei a ajeitar Mas o Arthur acordou no dia E eu não terminei Aí aqui, ó Preciso fazer umas divisórias Pros talheres Tem coisas aqui Que eu preciso gravar Vídeos de comprinhas Pra vocês acumuladas Tá vendo, ó? Então ainda tô me organizando, gente Ainda tô Me situando Aí aqui tem doce Que meu irmão trouxe Pras crianças sábado Ainda tá aqui, tá vendo? Folhetinho Então enquanto o Arthur Não acorda Essa caixa que eu tava usando Enquanto ele não acorda, ó Eu tô ajeitando aqui O guarda-roupa ainda As coisinhas Já guardei bastante coisa ali, ó Joguei bastante coisa fora Tirei coisa pra doar E ele tá ali ainda, ó Então eu vou continuar arrumando aqui E depois eu vou abrir o aspirador lá E mostrar pra vocês Música 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 Ó gente Arthur já mamou Arrutou Uma entrou com a fralda E já voltou a dormir aqui de novo Já terminei Já terminei o quarto, ó Eu deixo aqui um ventinho Pra ele bem fraquinho Pra refrescar ele, né Tá muito calor, gente Tem que tirar essa caixa daqui Já vou tirar Aqui, ó Já arrumei, né Deixei só a cadeirinha dele ali Aí já ajeitei aqui o guarda-roupa Tá vendo, ó Tirei umas coisas que eu não queria Arrumei ali as caixinhas Tô ajeitando, gente Devagarzinho As coisas voltam pro lugar Agora eu vou aproveitar Que ele tá dormindo Eu não vou abrir o aspirador, não Eu vou lavar uma loucinha Antes de eu lavar a louça Deixa eu mostrar pra vocês Meu pai veio aqui agora Ele foi nessa loja aqui Lá no Brás Alequides Eu pedi pra ele trazer um vestido Pra Karina Pro dia da apresentação do Arthur E ele já trouxe dois E falou que fica pra ela de aniversário, né Que ela faz aniversário agora dia 23 E aí ele escolheu esse aqui, ó Olha que lindo, gente Foi ele que escolheu Eu só falei, ó Pega um vestidinho assim Bem mocinha pra ela Né De estampa clarinha E aí ele pegou esse aqui E pegou esse outro aqui Que é mais verão, né Ó aqui dentro E ele que escolheu, gente Olha que bonitinho Tá vendo? Esse é tipo salmãozinho, né Tá usando agora, né Essas cores mais assim E pegou esse aqui Cremezinha Tipo uma rendinha Sei lá Tá vendo? Achei tão lindo Achei que ele teve um ótimo gosto Por ser homem e ser avô, né Aí ele trouxe pra ela Esses dois vestidos de De presente, né Que já fica pro aniversário dela E ela vai usar na apresentação do Arthur E meu irmão Trouxe uma camisa pro Caio Depois se eu lembrar eu mostro pra vocês Porque tá lá no quarto E é isso, gente Agora partiu lavar aquela louça I want, want you to feed all of my crazy needs Crazy needs Oh, don't wait, wait too long I will haunt you If I must If I must I never want to be in love again Again I don't need your lovin' I just steal your heart in Cover myself I don't need your lovin' I don't need your lovin' I just steal your heart in Cover myself I don't need your lovin' Cover myself Cover myself I never want to be in love again Oh, again Again and again Again Oh, I don't I don't need your lovin' I just steal your heart in Cover myself I don't need your lovin' Bom, pessoal Missão Cozinha limpa Tapinha na cozinha, né Limpei o fogão Passei um lencinho, né Limpei aqui Limpei o liquidificador Tava todo sujo de dedo Esse liquidificador Aí lavei aqui a louça Lavei a pia Nossa, eu tava precisando Lavar essa pia Ela tava bem Fubenta Que nem diz minha mãe Aí lavei ali a louça, né Deixei ali o sol O sol que bate aqui a tarde Vai secar Arthur ainda dorme Ó, gente Ele ainda dorme, ó Que delícia Tá um ventinho bem gostoso Aqui pra ele, ó Bem levinho Porque esse aqui é só circula, né Coloquei na opção pra circular Deixei ali o ventinho, ó Pra ele dormir Agora eu coloquei ele aqui no carrinho Que fica o mais próximo de mim, né E é isso Não abri ainda o aspirador Não vou abrir agora E assim Eu vou esperar o Cleiton chegar Porque aí ele abre pra mim Porque eu tava pegando a caixa E ela é bem pesada Então ele deve ser bem pesadinho Mas aí vocês fiquem tranquilas Que eu mostro pra vocês No próximo vídeo Ele No detalhe Tudo Tudo certinho Aí eu faço Ou um vídeo só dele Ou mostrando ele Porque agora eu vou tomar um banho Antes que ele acorde Porque eu tô suada Descabelada E preciso fazer uma listinha Que o Cleiton vai chegar do trabalho E vai no mercado Fazer Uma mini compra, né Porque eu ainda não quero Colocar o Arthur No Vucu Vucu de mercado Ainda mais essas datas, né Fim de mês Começo de mês É muita gente Então acho que não tem necessidade Então ele vai no mercado pra mim E é isso Eu vou encerrar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa rotina Que não tem rotina ainda Mas eu tentei mostrar o máximo Pra vocês Como é meu dia aqui com o Arthur Geralmente Faz alguma coisinha Para pra atender ele Inclusive ele está começando assim Voltei Fui ali ver ele E é isso Tá Então fica aqui com a gente Vão ter mais vlogs assim Mais vlogs da nossa rotina Eu estou voltando Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like do amor Se inscrever aqui no canal E acompanhando tudo o que está acontecendo Do lado de cá Tá bom Fiquem com Deus meus amores E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima